1, 2, 3 E aí galera, sejam bem-vindos a São Vicente no Morro do Voturuá Estamos aqui com a? Monique Carol A Carol, vamos voar juntinhas, grudadinhas Estão tremendo de medo Bom voo pra vocês aí Se alguém quiser fazer esse voo É só pra ligar a Escola de Voo Horizonte O número é? 988-428-800 Repetindo 988-428-800 Bom voo pra vocês, vamos com Deus Ó, esse voo vai aqui ó Segura aqui ó, tá? E essa aqui é aqui Você entra na câmera pra você deixar a câmera esticadinha Ok? Isso aqui é mais grande Oi? Deixa eu ir em pézinho que ela é grande Relaxa, relaxa Silêncio, fica calmo Tá? Só checando, não, fica em pézinho, não pode sentar, tá? Se você sentar Eu vi, eu ia te soltar na... Deu uma bonitaiminha Eu tenho que ir arrumar alguma coisa? Agora sim, eu já espero. Monique, filma! Monique, está sentada? Eu estou. Eu estou. Eu estou. Eu estou. Eu estou. Minha, olha a vista que linda. Relaxa, Monique. Eu estou. Eu estou. Você está sentada, né? Eu estou. Eu estou. Eu estou. Eu vou usar uma coisa difícil. Eu estou. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Aplausos Como a gente vai pousar? Aplausos 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 Aí! Ahahahah! Cado, velho! Selva! Selva! O que é da mãe? O que é que eu também vi? Caraca, cachorro de bola! E aí, tá filmando aí? Aê, chegamos! Chegamos! E aí? E aí? Pô, eu já vi hoje, mas agora não mais não. Agora eu vou... É... Vou ficar com ebola. Ficar com ebola daqui a pouco. Tchau! Não, tá correndo aí. Uma hora e meia. Fazendo ele apoxar. Selva! Selva! Pô, e hoje tá legal, né? Vou vim. Durante a semana eu vou vim. Vem a semana, só vem na semana. Pô, o carro vai ser presidente? Isso! É? Vai já tá, não? Tá, já, acho que já tá, já. Deixa pra os caras cair, ó. Legal! Valeu, valeu! Falou! E aí? E aí, o que acharam? A Monique gritou no vídeo. A Monique que deu um gritinho. Muito legal! A gente ouviu o seu gritinho, a gente começou a rir. Vamos lá, aqui ó. Vamos lá, aqui a senhora. Muito legal! E aí? E agora, qual é o seu negócio? Aperte só frente, para frente. Como é que ela é? E puxa, puxa. Quero para frente. E agora? E agora? Uuuuh! Eee! Que zumbosinho! Coloca uma olhada. E aí, vocês vão desligar essa câmera? Eu não sei como é que é isso. Já acabou! Qual que é isso aqui? Atrás ou na frente? Eu não sei qual é o de trás.